Olá, meus amigos, um grande abraço. Nós estamos aqui de volta com o nosso programa. Vamos mostrar para vocês mais um pouco da nossa agricultura, nossa pecuária, a criação, a plantação, o seu trabalho, a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui o trabalho da mulher na cafeicultura. A história de agricultores de um município que perderam tudo por causa da monocultura e deram a volta por cima. E a criatividade dos extensionistas para levar a informação até o agricultor. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos então com as informações do nosso programa de hoje. Olha, a cultura do café tem lá seus problemas. E um deles, um sério problema, aliás, é a falta de mão de obra. Por isso, quem tem história, quem gosta de plantar café, larga tudo e vai para a roça. Há cerca de seis anos, cafeicultores da região de Santo Antônio da Platina se lançaram na produção de cafés especiais. Para valorizar a produção e aumentar o rendimento das lavouras, eles estão resgatando e valorizando uma mão de obra até então esquecida nos cafezais. As mulheres que hoje estão presentes em todas as etapas da produção, do plantio à comercialização do café. Esses são alguns dos rostos que podem ser vistos nos cafezais da região de Baiti. Cada vez mais as mulheres estão à frente do trabalho. O que elas têm em comum é o apego à terra e o amor à cafeicultura. Detalhistas, observadoras e disciplinadas, as mulheres reúnem qualidades que começam a ser valorizadas por quem deseja produzir um café de qualidade. Dona Elenice Ribeiro e o marido Sebastião formam uma dupla afinada nas tarefas do dia a dia no sítio Bernardino Bino, em Carlópolis. Eles mantêm uma área de pouco mais de cinco hectares com café. Resolveram plantar olerículas entre as ruas para tirar uma renda a mais. O envolvimento da dona Elenice com o café vem de longe. Depois de eu casar, já está com 24 anos, mas eu lido desde solteira, desde menina, trabalhei na roça com café. Café, arroz, feijão, milho. Alguns anos atrás a senhora foi premiada aqui pela produção do café, né? Isso é o resultado do trabalho, de cuidar de todas as etapas aqui do café? Foi. Eu cuidei do terreiro para mexer o café certinho, né? Para não deixar ele fermentar. E participamos aqui no município, que tiramos o primeiro lugar. E depois na região estadual, daí nós ficamos em quinto colocado. Pelo menos em casa, a dona Elenice já conquistou o reconhecimento. Seu Sebastião não vê mais a possibilidade dela não se envolver com o trabalho. Se não fosse a contribuição, o trabalho dela, praticamente seria inviável. No caso, a gente aqui que é agricultura familiar, a gente não tem funcionário, não tem nada, só eu e ela para trabalhar. Então, o trabalho dela é de suma importância para mim, no caso, no café, na outra área de fruticultura, no maracujá, outra área de verdura que a gente mexe. Então, é muito importante o trabalho dela. Em Pinhalão, a história é diferente. Aqui, quatro mulheres administram sozinhas o sítio Santo Antônio, herdado pela família. Meu pai faleceu há cinco anos, eu pretendo comprar aqui, minha parte dos irmãos, já estou guardando os troquinhos para isso. E ficar por aqui, não consigo sair daqui, não tem outro lugar para mim viver, quero ficar aqui. Nenhuma delas sabe o que é viver sem um pé de café por perto. Desde a infância, levadas pelos avós e pelos pais, elas trabalham com a cafeicultura. Assumir a administração do sítio foi uma questão de tempo. O único homem da família foi para a cidade e coube a Rosângela e Ivone tomar a frente do negócio. Aos poucos, elas estão preparando a propriedade para os próximos anos. Estamos renovando, porque esse café já é muito antigo, né? E a gente arrancou metade e vamos renovar o café. Com esforço, Rosângela e Ivone estão buscando qualificação para conseguir uma produção de mais qualidade. A extensão rural acompanha de perto esse trabalho. Os extensionistas estão repassando informações técnicas e também organizando as mulheres do café. A gente notou que onde a mulher faz um trabalho na questão de qualidade, no terreiro, a produção do café de qualidade é maior, é muito bom. Isso aí é muito importante. Outro ponto importante é que nesse trabalho de comércio justo é muito importante a gestão da propriedade. E a mulher também tem um papel muito importante na questão de gestão. Ela tem muito mais cuidado, tem muito mais detalhe. E na questão da gestão, a mulher faz um papel importante. Então, nesse trabalho, a gente quer resgatar essa importância da mulher na cafeicultura, a capacidade que ela tem para fazer tudo isso, e que às vezes não está bem aproveitado na pequena propriedade. E aí, meus amigos, vocês viram? A mulher dando a sua valiosa, aliás, valiosíssima contribuição para o trabalho no campo, no meio rural. Olha, a monocultura nunca foi coisa boa. Qualquer agricultor sabe que lidar com uma cultura só pode ser um tiro no pé. Em Corumbataí do Sul, no Paraná, agricultores já passaram por isso, mas conseguiram dar a volta por cima. Veja como. O município de Corumbataí do Sul foi um dos principais produtores de café do estado do Paraná. Geadas, granizo e a crise do café da década do ano 2000, levaram técnicos e produtores a buscarem novas alternativas para o sistema de produção a esta monocultura. A fruticultura foi a alternativa encontrada, tendo no Maracujá a sua principal cultura, que hoje é explorada por mais de 200 produtores somente no município. A gente trabalhava com o café, praticamente somente com o café. Mas daí a gente foi surpreendido por chuva de granizo, por geadas. Logo quando a gente estava iniciando já uma condição melhorada no café, fazer assim, vamos dizer, uma melhor secagem, uma melhor classificação, enfim, todo o processo para que a gente chegasse também em uma melhor comercialização. E a gente foi surpreendido por esses fatores. Então, rapidamente, para que permanecesse viva a propriedade, a gente teve que buscar a diversificação. E aí foi onde a gente conseguiu chegar no Maracujá. Novas culturas para a diversificação da produção foram sendo implantadas em longo prazo. São 15 anos de trabalho buscando alternativas para os municípios. Nós tínhamos um município que era uma monocultura do café. E a outra alternativa, pela topografia acidentada e solos muito rasos, nós tínhamos outra alternativa que era pastagem, principalmente pecuária de corte. Nós temos no município várias alternativas hoje, construídas de grãos, fruticultura, oleiricultura, café. O aprendizado com a cultura do Maracujá serviu como base de conhecimento para se trabalhar com outras espécies. A vantagem é o seguinte, é que daí você passa a trabalhar com a fruticultura. Por exemplo, o Maracujá a gente teve que aprender com ele. Aprender desde o início, aprender a fazer a muda, né? Como a gente ia conseguir a muda, fazer a cova, aprender a pôr o fósforo na cova, pôr o esterco na cova, conduzir eles até chegar no arame. E isso a gente aprendeu o mais o quê? É que daí quando a gente vai plantar um café, a gente faz com mais condição para a tecnologia, que você coloca o adubo, você coloca o fósforo, o esterco, e você trabalha de forma diferenciada hoje com as outras culturas também. No planejamento de diversificação, até um quadro de maciço florestal de eucalipto foi implantado. Hoje é o que sustenta o plantio de Maracujá. A eficiência no planejamento e na organização da propriedade foi fundamental no processo de mudança. A organização da atividade começa dentro da propriedade com um bom planejamento. Aqui no Olavo dá para perceber isso, é um trabalho de 14, 15 anos, junto com a pesquisa, junto da rede de propriedade de referência, anotando custos de produção, o produtor amadureceu, ele faz a anotação dele. Então nós temos cada atividade aqui, tem um fim, um propósito. Ele tem a uva implantada, tem figo, tem caqui. Por exemplo, caso ocorra uma geada com o café, que é a principal cultura do município ainda, você não tem um zerar no produtor em termos de renda. E de repente, se nós tínhamos uma geada no café, você fica 2, 3 anos sem renda na atividade. Como é que esse produtor vai sobreviver? Pensando nisso, há 15 anos atrás, foi organizada essa propriedade. Hoje nós usamos ela para difusão de tecnologia, junto à cooperativa, que é a Copracor, junto aos produtores do município, que tem atividade fim em café, como tem atividade fim em fruticultura. Mas produzir não basta, tem que comercializar. Como que isso se trabalha na questão de mercado? Mercado hoje, por exemplo, o produtor tem que fazer a sua parte, que é produzir. E a comercialização fica por conta da Copracor, que é a nossa cooperativa. Trabalhamos 10 anos como associação e daí formamos a cooperativa para dar sustentabilidade na comercialização. Com a diversificação da produção, ao mesmo tempo são colhidos diferentes produtos, todos entregues na associação, a APROCOR, Associação dos Produtores Rurais de Corumbataí do Sul. Chegam os produtos, mal descarregam, já tem os compradores aqui que estão levando os produtos daqui da APROCOR. Para onde vai o maracujá que você está carregando? Por exemplo, para dentro de região, entendeu? Você leva para redistribuição, comercialização na região de lá? Para os mercados. Qual que é a frequência que você vem buscar os produtos? Duas vezes, de duas a quatro vezes por semana. Após a passagem pela unidade de recebimento, parte da produção segue para o beneficiamento na cooperativa. Além da produção e da qualidade do produto, tem que fazer um trabalho de comercialização e agregação de valor no produto. São vários produtos transformados em polpas, envasados e armazenados para serem distribuídos ao mercado privado e aos programas governamentais de aquisição de alimento. Eu acho que a gente está vendo aqui um exemplo daquilo que o pequeno agricultor precisa, né? Organização, especialmente por meio de cooperativa, investimento cooperativo na agregação de valor na agroindústria e acesso ao mercado, né? As políticas públicas estão presentes em toda a cadeia de produção. Exatamente. Tanto o apoio de crédito do Pronaf para os agricultores e Pronaf agroindústria para a cooperativa, como também agora, né? O apoio do Instituto Emater, a assistência técnica para melhorar a gestão das cooperativas. E a Copracor é uma das cooperativas que vai receber esse trabalho de assistência técnica da Emater nos próximos dois anos. Mas o fundamental para que a política pública dê resultado é essa organização cooperativa prévia, né? E isso está acontecendo aqui. Toda a semente do maracujá extraída no processamento industrial vai para os produtores parceiros da cooperativa, que realizam a secagem para outro segmento comercial. Ela vai para a indústria de cosméticos, para fazer os produtos de beleza, sabonete, shampoo, creme, papel. Isso é para deixar, principalmente, as mulheres bem cheirosas? Isso sim, para as mulheres ficarem bem cheirosas e bonitas. A Copracor possui no seu quadro 800 sócios integrados, em 17 municípios. Um número expressivo de 84% de agricultores familiares. Uma grande diversidade de produtos cultivados e processados. Somente de maracujá é industrializado 1 milhão de quilos ao ano. Melhorou bastante que a gente vê os produtores muito contentes, que a gente conversa com os produtores. Eles falam que teve produtor que antes, que começa a mexer com maracujá, trabalha em vila rural, mora na vila rural. Com 500 metros quadrados, ele trabalhava na cana, cortando cana. E hoje a renda dele, dizia que mensal, feitura conta, está na faixa de mil a mil e duzentos reais por mês. É, quando a gente iniciou a diversificação, a gente nem imaginava uma coisa dessa, né? Hoje a filha fica fora, estuda fora, mas fim de semana tem condições de retornar e até dar uma ajuda aí no trabalho do dia a dia da propriedade. Mais conhecimento, melhor para você, para a sua família e para a propriedade. Lógico, muito para ela em si também e também para a gente, né? Que fica contente em ver a gente com condições de estar estudando o filho. Ela está fazendo pedagogia. Pois é, meus amigos, vocês viram aí, não foi nada fácil, né? Mas com boa orientação técnica, com organização, o pessoal aí conseguiu superar todas as dificuldades. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho. Já já a gente volta e aí você vai ver a criatividade dos extensionistas para levar a informação até o agricultor. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui de volta. Vamos então com a sequência do nosso programa de hoje. Olha, de vez em quando, no campo, os agricultores largam a enxada, desligam as máquinas, se reúnem para aprender, para ver coisas novas, alternativas e possam gerar renda para a sua propriedade. Veja aí. Começa mais um dia na roça. O silencio na área rural só é quebrado com o deslocamento de máquinas agrícolas. Afinal, para alguns produtores está só iniciando o dia de trabalho. Já para outros, uma pausa na rotina. É dia de visitar os vizinhos. Mas não é passeio não. É dia de aprender e ensinar, trocando experiências. Assim é a metodologia do Rally da Diversificação. Mal amanhece o dia e os produtores rurais do município de Imbituva já estão chegando para a primeira visita no Rally da Diversificação em substituição à cultura do tabaco. Às vezes, a gente fica pensando muito grande e o problema está ali, está pertinho da gente. Logo na primeira parada, os visitantes são recepcionados pelos técnicos da E-Materne, que repassam os detalhes da conversão da produção do tabaco para a oleicultura e a agroindústria na propriedade. É uma batalha, é uma luta, mas a gente vai conseguir. A gente vai chegar lá. O Rally da Diversificação é realizado no próprio município. O objetivo é que os produtores conheçam experiências próximas de sua realidade. Afinal, a expectativa é mostrar propostas inovadoras para os sistemas tradicionais da produção na comunidade. No nosso caso aqui, são quatro comunidades bem próximas, onde existem linhas de leite, existem pessoas trabalhando já a panificação, trabalhando a fábrica do agricultor, com principalmente horticultura, pepino e feira livre. Também propriedades com fruticultura de uva, fruticultura de caroço, como é esta propriedade aqui. E suco, vinho, todas aquelas possibilidades de agregação de renda que a pequena propriedade necessita para ser sustentável e sobreviver. O desafio é diversificar as culturas e instalar novas agroindústrias familiares. Trouxemos cursos para as mulheres da comunidade e com isso elas foram se aperfeiçoando, começaram a fazer pão para entregar para a merenda escolar, foi aumentando a clientela, a vizinhança, depois a entrega na cidade para outras pessoas e com isso foi se criando a ideia de construir uma água indústria. E hoje, a cada dia, ela está aumentando mais a produção, está agregando mais renda a seus produtos e com isso eles já tiveram a possibilidade de parar com a atividade da fumicultura. Novas culturas, a agroindustrialização e a comercialização. São grandes mudanças para quem traz na bagagem uma forma tradicional de produzir, herdada dos pais e avós. Repensar a propriedade acaba deixando o produtor com uma certa desconfiança. A gente foi aos poucos, você tinha medo, na verdade, de você deixar do fumo de repente e começar em uma outra atividade. Então a gente foi agregando aos poucos na propriedade, com um pouquinho de verdura, começamos a plantar pepino, couve-flor, essas coisas. E fomos entregando alface, a gente entregava no mercado, aos poucos. A gente foi começando aos poucos para até chegar na agroindústria. Durante as visitas nas propriedades, os produtores conhecem inúmeras atividades e aproveitam a oportunidade para tirar suas dúvidas com os técnicos e com os próprios produtores. Aqui é sempre a franca, pelo menos. Seja uva pura, não dá um vinho... Seu Oswaldo não pensou duas vezes e plantou parreiras. A uva colhida vai toda para a produção de vinho na sua cantina, agregando maior valor ao produto. Nós plantávamos um pouco de feijão, milho ali, né? Dava pouquinha coisa. Daí eu, da matéria, um dia nós perguntamos se eles me arrumavam as mudas lá de uva para nós plantar. Dizem, não, tem um plano aí que vocês podem fazer através do Banco do Brasil para pagar com oito anos. Três anos de carência. E daí eu tinha medo, porque eu nunca soube fazer conta, sabe? E daí se nós íamos ficar com a dívida, não pagamos. Daí o Zé Roberto veio aí, coisa, o Maitim, foram esforçando. E daí nós peguemos e não se arrependemos. Não que eu queira dizer que nós somos melhores, né? Mas é que nós apliquemos o que eles mandavam fazer, nós fizemos. Até que chegou um ponto que a uva quis produzir, estava muito ruizona. E daí o Nilo chegou aqui e me falou, diz, olha, a tua uva está faltando comida. Tem que pôr carcário, tem que fazer isso, fazer aquilo. Foi o que endereitou nós. Por isso que eu quero bem para o filho da mãe hoje. É. E eu acho que foi uma grande coisa, viu, para nós. Os 1.700 pés de parreiras implantados em meio hectare, chegam a produzir 8 toneladas de uva, transformadas em vinho. O faturamento anual gira em torno de 25 mil reais bruto. Esse é um dinheirinho, esse que vem, né? Eles plantam fumo ali, daí esse aqui já vem mais de paita, né? Esse dá para passar o ano e sobra muito ainda. As metodologias grupais são o início de um processo para a troca de experiências. O produtor confia no técnico, gosta do trabalho da extensão rural, mas a conversa de agricultor para agricultor sempre reforça todo esse trabalho que a gente vem fazendo há anos no município com vários técnicos que por aqui passaram. Olhando para a variedade de bolachas e massas prontas, não dá para imaginar o trabalho que deu. Na casa da dona Maria, a agroindústria veio para substituir a cultura do tabaco. Antes, a produtora buscou a capacitação para produzir as massas e panificados. Eu participei de vários cursos do Senar, né, através de Mater, e sempre tive gosto pela cozinha, né, pelas massas, bolachas, pães, essas coisas. E aí, quando surgiu, ficamos decepcionados com a planta de fumo, que para nós fazia muito mal para a saúde, aí começamos a investir nessa área. Começamos devagar, vendendo um pouquinho aqui, um pouco ali, e agora já estamos produzindo mais. O aumento da renda com as agroindústrias tem motivado o retorno dos jovens para a área rural. Aqui é um grande exemplo que o filho do casal de produtores estava trabalhando na cidade, ele acabou deixando o seu emprego e se incorporou na mão de obra familiar, por já estar agregando mais renda, aqui ele está tirando muito mais do que se ele estivesse trabalhando, empregado na cidade com carteira assinada. No início, a venda foi direta ao consumidor. Agora, as condições são diferentes. Foi batendo aqui, e um conta para outro, e foi aumentando os clientes. Hoje você já tem aí os programas de governo que também auxiliam aí na comercialização. Isso, nós fizemos o financiamento no Prunaf Mais Alimento, de uma Fiorino, né, porque nós tínhamos um carro popular e daí já não deu mais conta. Daí, através da EMATER, fizemos o projeto e fomos beneficiados com um carro popular, daí no financiamento do Prunaf Mais Alimentos. O sucesso dos novos empreendimentos está no planejamento e administração do negócio. Para o produtor José Adilson, melhor que falar é ver de perto as culturas implantadas. É interessante, porque tem muito pessoal que só vê falar, né, sobre as culturas, né, não vê a fundo, assim, o que está mais, tipo, o que tem de problema, doenças, essas coisas. Hoje os técnicos estão aí resolvendo para nós, né, a gente tem muitas dúvidas. Penso que sabe tudo, mas na verdade você está aprendendo. Que nem a nossa, não temos como lidar com leite, que é a propriedade pequena. Mas o que mais interessa é a parte de conservas, é a parte de horta, frutificultura, né, morango, que nem eu estou enganjando agora no morango também. Isso interessa bastante. Se for trabalhar com pequenas coisas e diversificando, a gente consegue, o produtor consegue trazer dinheiro para a sua propriedade. O investimento do passado e do presente é o seguro para o futuro. Daí eu me aposentei, minha aposentada, menina, né, daí agora está os filhos, para cuidar nós velhos aqui, sabe. Mas só que eu vim ainda, ela reparte o dinheiro comigo. Pois é, meus amigos, vocês viram aí com esse trabalho, a extensão rural consegue levar formação e utilidade para os agricultores e sempre para um número maior de produtores ao mesmo tempo. Esta é uma metodologia cada vez mais utilizada hoje pelos técnicos da extensão rural. Muito bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.